Relaxa a hora, mano. Foi a primeira vez que eu falei. Não, mano. Tu tá estressado. Ah, tá bom. Baixa só um pouquinho, cara, mano. Vou te dar um papo de amigo, mano. Ah, bom. Caralho, todo momento tá, porra, esquenta na cara, mano. Se você achar que fica grande, você precisa de um meio pentinho. Beleza. Vou fazer aqui meio pentinho, cara. Porra, eu não sou de... Ah, mas vai sujar. Caralho, tá geral brincando, zoando. Foi a primeira vez que eu falei, mano. Ah, foi mesmo. Ah, acerta a tu, pô. Olha, eu não brinco mais contigo, pô. Ah, então não brinca, mano. Porra, a escolha é tua. Não, a minha escolha é brincal, todo mundo é. Porra, então, se vocês não quiser brincar, não brinca. Se quiser brincar, você brinca, mano. A escolha é tua. Ah, então. Essa é a cara que eu tenho, mano. Fandering. É isso aí. Mas eu não sei o que é isso, pô. Mas eu não sei o que é isso, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.